Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01, eu sou o Luiz Carlos galera, o negócio é caindo aqui ó, eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre embreagem, tá, sobre sapata de embreagem aí, eu creio que muitas vezes você fica com a dúvida quando você desmonta, eu mesmo já tive muito isso também já. Tá, e aí você fica na dúvida, qual lado você monta a embreagem, porque ela tem dois lados, tem esse lado e tem esse outro lado aqui, galera eu vou fazer um vídeo simples para ajudar vocês aqui, tá, quando você for montar a sapata de embreagem, qual posição você montar, tá, eu vou tirar tudo aqui, tá, digamos aqui galera ó, essa sapata aqui ela é de ferro, tá, ela tem essa lonazinha aqui, essa fibra, Eu particularmente gosto bastante dessa aqui, porque ela é pesada, você acelera pouco, ela já abre logo, tá, essa daqui é uma roçadeirazinha 43 cilindrada, a Etec Machine, eu fiz um vídeo, ou eu vou postar ali antes, ou depois eu não sei ainda galera, eu só sei que esse vídeo aqui vai ficar bacana para ajudar vocês aí, vamos lá. Bom, ó, vou desmontar aqui, Luiz, como é que funciona, qual lado colocado a sapata de embreagem? Pessoal, se você for olhar, deixa eu tirar aqui, vou tirar aqui a vela, ó, aqui é o seguinte, ó, mas antes de eu mostrar aqui pessoal, quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o like aí, tá, ativar o sino, para quando a gente postar vídeos novos, como esse, ou de outros sintomas aí, você ficar por dentro de tudo que a gente está passando aqui, bora lá. Bom, galera, ó, vocês estão vendo a posição que a roçadeira roda? Ó, a roçadeira, ela roda, se eu me engano, é anti-horário, eu tenho que olhar no relógio, que eu sempre confundo, tá, uma, duas, três, três, ó, horário, isso, ela roda horário, ó, ela roda para cá, tá, bora lá, aqui está a sapata de embreagem, se eu colocar pessoal, essa sapata assim, Quando ele roda assim, nesse sentido, ele vai abrir, e ela não vai abrir com perfeição, tá, porque ela precisa deslizar para amarrar o tambor, tá, o tambor de embreagem, essa sapatinha aqui, ela fica dentro do tambor, do tamborzinho de embreagem, tá, então, ela não é nesse sentido, tá, galera, ela é nesse sentido, ela abre assim, ó, o próprio peso abre ela aqui, ó, ó, Quando ela começa a trabalhar nesse sentido aqui, ela já abre aqui, ó, então, ela vai deslizando, algumas, algumas tem essa setinha aqui, ó, mostrando a posição, mas se você comprar um e não tiver certeza, galera, ó, você puxa a cordinha aqui, ó, e você olha que ela tem que deslizar pelas costas aqui, ó, o parafuso fica em cima, e ela abre aqui, ó, tá, Ela vai deslizando todo o tempo assim, ó, no sentido que a roçadeira trabalha, tá, ela sempre vai abrindo, ó, que a gente chama de pédulo de peso, vai dando pédulo aqui, ó, o peso, ó, se você, quando você funcionar ela, ela já dá logo aquela abertura, que o peso já joga ela, e ela vai trabalhar deslizando aí, tá, beleza? Beleza? Essa daqui foi a dicasinha que eu passo pra vocês aí, sobre embreagem, agora eu vou montar ela rapidinho pra vocês olharem, eu montando ela aí, ó, 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 galera, fácil, ó, você pega aqui, ó, você coloca a molinha, às vezes quebrou, você não sabe como monta, ó, aqui, ó, pra colocar, dá trabalho, você bota ela de lado assim, ó, colocou de lado, ó, aí só puxar, galera, ó, encaixa bem, cuidado que a bola é dura, ó, puxou, ela tem essa mola aqui, ó, e o parafuso, tá, ele tem que ser o parafuso próprio, porque ele tem esses baixos aqui, ó, tá, e se eu tenho esses barros aqui, você coloca aqui, ó, a mesma coisa é o outro, tá, ó, colocou, pronta, e aí vem aqui, ó, o parafuso na manha, não tem condição de dar errado aí não, tá, galera? E aí é o seguinte, se você colocar, sua máquina tá bacaninha, tá com a força perfeita, e você monta ao contrário, às vezes ela fica, ela fica rateando aí, ela não fica dando aquela força 100%, tá, você, rapaz, a minha máquina tá sem força depois que eu botei a embreagem, pode ser que ela esteja montada errada, tá, pessoal, qual a dicasinha que eu passo para vocês aí, beleza? Pronto, ó, tá montada, agora eu vou colocar aqui o meu travo aqui, que é a vela, ó, para a gente poder dar o aperto final aí, ó, lembrando aqui que aqui é igual roda de carro, é só um apertozinho bacana, não precisa aquele aperto bruto não, pessoal, porque senão ele faz é quebrar, ó, travou, travada, ó, travou, pronto, beleza? Valeu, pessoal, até os próximos vídeos aí, ó, fui!